Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindos a mais um Power News do Amados Livros. O quadro tava um pouquinho sumido, mas eu tô aqui pra falar as notícias dessa última semana que mais me sacudiram, me intrigaram e afins. E vamos lá, que é jogo rápido. Bom, no dia 4 de abril agora, quase 200 salas de cinema lá nos Estados Unidos vão projetar o filme em 1984, numa adaptação do George Orwell. Isso no protesto contra o Trump. Pra quem não conhece o livro, a história é basicamente a população, ela é controlada pelo grande irmão. Isso eles estão fazendo uma crítica ao que Trump tá fazendo ultimamente com os Estados Unidos, com as políticas e tudo, e iludindo, digamos assim, de certa forma a população. Eu achei que isso era um ponto válido pra mostrar aqui pra vocês, né? Porque o nosso Brasil também não tá muito diferente da zona que tá rolando lá nos Estados Unidos. Nosso governo tá bem precário e tamo precisando aí de umas revoltas, uns protestos desse tipo. A Veia Editoras confirmou que adquiriu o direito da trilogia Captain Prince, da C.S. Packett. E, ao que eu digo, o primeiro livro da trilogia sai ainda nesse primeiro semestre. Ainda não temos dado o lançamento. Eu sofro com esses ruídos, porque esse horário é foda pra gravar, mas vamos lá. Vamos falar de hype de quadrinhos? Vamos falar de hype de quadrinhos. Saiu o tão esperado trailer da Liga da Justiça. E, meu Deus, gente, eu surtei com todos os trailers, aqueles pequenos segundos de Mera Maravilhosa. O Aquaman do Jason Mamoa. E, eu não sei vocês, mas eu tô mega hypada. Pra Mulher Maravilha e pra Liga da Justiça. E, por favor, eu disse, não caga meu filme. A Dark Side Books jogou no chão essa semana, anunciando o lançamento de 1977, Enfield. Que é um livro que traz relatos sobre o caso do Pottergeist de Enfield. Pra quem não sabe, é o Pottergeist mais bem documentado da história. E foi o que deu origem ao filme Invocação do Mal 2. Inclusive, eu fiz um vídeo lá pro Bia Zombie, há bastante tempo atrás, contando a história disso. Então, quem quiser saber mais ou menos quem é o Pottergeist de Enfield ou o que aconteceu, é só clicar no link que vai estar aqui, em algum lugar. A gente falou em trailer? Não falou em outro trailer? Vocês viram o trailer maravilhoso que saiu da nova adaptação de Itch, a coisa do Stephen King? Gente, esse Pennywise tá macabro. E eu estou mega ultra hypada pra esse novo filme. E eu não sei o que dizer, eu só senti. Eu fiquei tremendo de medo. E eu não sei se vocês ainda não viram. Eu vou deixar o link aqui embaixo pro trailer, porque tá sensacional. A editora do planeta confirmou a publicação de A Thousand Boy Kisses, da Kitty Cole. E é um romance muito aclamado lá fora, eu não sei detalhes. Ainda na hype de filme de super-heróis, foi confirmado um filme solo da Batgirl. E eu fiquei super louco. O site da Mariette, que é um dos mais, digamos assim, renomados pra notícia primeira mão sobre o mundo do cinema, confirmou que o Josh Whedon, o mesmo diretor de Vingadores da Era de Ultron, tá tendo fase final pra dar contrato pra dirigir e escrever o roteiro do filme solo da heroína. E ela é uma das heroínas mais fodas da MC, ao lado da Maria Maravilha, que é uma representatividade, mas nunca teve um filme solo. E, gente, o universo, se for sobre a Barbara Gordon, tem muitos arcos fantásticos que a gente pode abordar. Ela é uma personagem extremamente incrível, e eu sinceramente espero que eles façam a da passão decente da piada mortal, e que peguem o lado da Barbara, né, porque ela ficou cadeirante como oráculo, que foi, de longe, a melhor fase da personagem. Barbara Oráculo é maior do que Barbara Batgirl, e me julguem, mas é a verdade. Mas eu tô hypada? Tô. Tô ansiosa? Tô. E que venham filmes de super-herói. Então é isso, gente. Essas foram as notícias que tiveram até sexta-feira, o dia que eu tô gravando isso no meio dos vídeos, me desesperando por causa da minha rua, que não para de passar carro, se tiver alguma notícia que eu deixei passar, ou que saiu depois da gravação desse vídeo, comenta aí, me conta, porque eu adoro ver notícias sobre esse mundo, adoro ficar inteirada, eu surto com cada lançamento junto com vocês. Então é isso foi o vídeo de hoje, dá aquele like se você gostou, comenta aí tudo, se inscreve no canal se você for novo, e até a próxima. Tchau!